E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós moleque Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso Caralho, caralho Você que tá pedindo, tu sabe, sou sem vergonha Você que tá pedindo, tu sabe, sou sem vergonha Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Muito piranha, muito safada, dá uma maconha, consegue que ela gosta Vamos piranha, senta na pica, quica de frente da trepa de coça Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso, no banco, no banco, no banco de trás Vai mamar gostoso, caralho Você que tá pedindo, tu sabe, sou sem vergonha Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Muito piranha, muito safada, dá uma maconha, consegue aquela coça Vamos piranha, senta na pica, fica de frente da trepa de poça Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Tome, te come, depois joga fora Tome, depois joga fora Tome, depois joga fora